Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. A gravação tá esquisita então, como eu havia falando. E aquelas pessoas que você gostava, que você... Mas aí passa 10, 15 anos, você vê que mudou, mudou completamente tudo aquilo que eles falavam, tudo aquilo que eles diziam, não é mais, não é mais eles. Porque o dinheiro falou mais alto em relação à ideologia que eles tinham. Infelizmente. E o pior é que acho que eles defendiam causas que eram simplesmente justas mesmo, né? Só cai de uma hora pra outra, quando você menos percebe, o cara já tá defendendo aquilo que eles, na verdade, atacavam. E pra piorar a situação desses caras, ainda justo aquilo que eles atacavam, que eles falavam que não era certo, hoje eles começaram a defender isso. Ou seja, uma pura hipocrisia, mano. E o pior é que isso que eles começaram a defender são os principais responsáveis pelo que tá acontecendo no mundo, hoje. E aí eu entro na parte das sociedades secretas. Não tem mais o que eles consertar, não tem mais o que eles dar desculpa. Que, ah não, eu tô falando isso porque antes disso tudo acontecer, eu já defendia. Não defendia não. Porque ao público, ele nunca falou que defendeu antes. Mesmo que ele pensasse isso, uma pessoa quando acha uma coisa, ele vai, quando ele acredita numa coisa, simplesmente ele vai defender isso. E ainda mais um cara, que é uma pessoa pública, que todo mundo conhece, que falou merda depois. Não tem mais o que a pessoa inventar de desculpa. Não tem mais. Não tem mais.